E não tem que dar a mais pra eles não, é por isso que o assunto é polêmico, né? O outro falou, a educação em primeiro lugar, já passou da hora de dar esse benefício aos professores, sim, então tem gente que é a favor e tem gente que é contra o posicionamento aí da Prefeitura de Maringá. Muito obrigado pela sua opinião. Vamos agora para o doutor Camargo. Ontem nós trouxemos a reportagem falando sobre os quatro jovens, três de Camargo e um de Campo Morão, que foram lá para o Mato Grosso e foram executados lá. À tarde eu estava assistindo o Nader Kalil no Cidade Aleta e o Nader trouxe a informação aqui na televisão que a polícia localizou quem seriam os principais suspeitos do crime. A polícia prendeu três e a polícia meteu bala em cinco dos elementos. Matou três e dois, estão baleados no hospital. Seriam os autores do crime contra os jovens ali de doutor Camargo e Campo Morão. Estão quatro mortos que são pessoas daqui que foram para o Mato Grosso e lá a polícia matou três, baleou dois e prendeu mais três. É pouco escura a polícia do Mato Grosso, hein? Veja a reportagem no Balanço Geral. Jefferson Paulino, Alain Rodrigues, Caio Paulo da Silva e João Vitor da Silva estavam desaparecidos desde a última sexta-feira. Ele tinha lavado roupa, aí eu fui no culto na casa da minha cunhada e falei para ele que depois ligava. Aí ele estava esperando ligar para ele. Quando você voltou já recebeu notícia? Não, eu não conseguia, não chegava mensagem para ele e aquilo foi dando angústia, angústia, passou a sexta e quando foi no sábado o patrão ligou falando que não estava achando eles. Desde então, as famílias viviam uma grande angústia, com muitas incertezas. Você não tem notícia, você não sabe para onde que está, você não sabe o que aconteceu, você só sabe que o carro foi encontrado queimado, mas não sabe notícia deles, não tem informação de nada. Moradores de Doutor Camargo e Campo Morão, no interior do Paraná, os quatro amigos eram funcionários de uma empresa de recapiamento asfáltico e estavam a trabalho em Nova Monte Verde, cidade no Mato Grosso. Os quatro saíram com o carro da empresa depois do expediente e não foram mais vistos. O veículo foi localizado queimado próximo a uma fazenda. A família do jovem Jefferson é bastante unida e desde quando a notícia chegou, a casa da mãe está desse jeito, com parentes, amigos, todos em busca de alguma informação e tentando, nesse momento difícil, se ampararem diante da dúvida, das incertezas e também da angústia que é bastante grande. Tem irmão, tem cunhada, tem tio, tem sobrinho, tem a própria vozinha que está sofrendo bastante com isso, assim como todos. E o que era para ser um momento de comemoração, acaba por se transformar em um momento de desespero. É que Jefferson estará completando 28 anos no próximo dia 9 de agosto. Eu ajudei a criar ele, que nem fosse um filho para mim. Desde que ele nasceu, quem levou para dar a primeira vacina dele, tudo foi eu. Para mim, ele não é sobrinho, ele é um filho para mim. Mayara é cunhada de Jefferson e irmã de João Vitor, de 19 anos, o mais novo das vítimas. Ele tinha acabado de ir para conseguir as coisinhas que ele queria, né, para conquistar as coisas dele. Na casa de Alain Rodrigues, o clima também era de muita emoção. Meu coração está apertado. Cuida do meu filho, que tem um filho dele que mora aqui com nós, sabe? A mãe dele veio buscar, mas mora aqui. Cuida dele para mim, para ele não se sentir sozinho. Não estou querendo. Eu falei, cara, não vai, cara. Não vai, senão é obrigado a ir. Só falar que não vai, não. O dia é a palavra para os caras. Eu vou ir. Pegou e foi. Quero mudar de vida, quero melhorar, não estou trabalhando. Quero dar orgulho para o pai e para a mãe mais. A última vez em que Alain conversou com a mãe foi na sexta-feira, dia do desaparecimento. Era aniversário de dona Tercília. Nossa, mãe, olha que o sol que a gente está limpando as boas para fazer o asfalto. Aí até ele mandou um vídeo para mim, que ele estava trabalhando lá no asfalto, tudinho. Conversou com a senhora que foi aniversário, né, na sexta? Foi um aniversário para mim, na sexta-feira, acho que era umas sete e meia da noite. Aí depois, oito horas, eu entrei no zap dele, ele tinha entrado, era oito, dezenove. Foi de lá para cá, nada. Aí no sábado, eu falei para o meu marido, nossa, estranho, o Alain não mandou mensagem para mim hoje, porque ele mandou mensagem para mim, para o menino dele, para o Miguel. Até agora ele não mandou mensagem, ontem, mesma coisa eu falando. Parece que ele está sentindo o coração amarrado. Chegou o pai, me dá esse carro para mim lá, despedir dos meninos. Falei, vai, vai, só que ele tem pouco de gasolina. Falei, não, eu ponho. O senhor achou estranho esse comportamento? Estou estranho dele ir despedir, porque ele não é despedido de ninguém. É, porque ele fazia uma coisa dessa. Foi lá na casa, quer dizer que tem duas crianças, ele foi lá ver. Segundo a polícia, os corpos foram encontrados em uma vala, na mesma região onde o carro foi localizado queimado. As vítimas tinham marcas de execução por tiros. As investigações apuram o que teria acontecido. Uma perícia foi realizada no local. Aí falou, e antes saí, falou, mãe, me dá a minha bíblia, que não era crente, né? Pegou a bíblia? Pegou a bíblia, não foi? Botou na bolsa? Botou na bolsa e saiu. E foi então a última vez? Última vez que eu vi ele. A chegada dos corpos no interior do Paraná para os velórios ainda não tem data definida, mas deve acontecer nos próximos dias. Provavelmente o patrão, né? Deve estar liberando os corpos no dia de hoje. Aí é o vídeo dele mostrando lá o local onde ele estava trabalhando, né? Mandando para a família. Aí tem muita gente perguntando, mas Salsicha, por que mataram os quatro rapazes? Por que mataram os quatro rapazes? Jovens novos que chegaram na cidade. Lá no Mato Grosso o negócio lá é feio, é boca escura lá. Como chegaram novos pela cidade? E aí quando você chega numa cidade nova, você quer conhecer o local. Parece que eles foram numa tabacaria, foram num outro local que estava tendo uma festa lá. E os caras não gostaram da presença dos quatro, achando que eles poderiam ser de algum grupo rival. Não! Eles eram trabalhadores, estavam lá para fazer o asfalto da cidade. Só que nessa daí, mataram os quatro jovens.